E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim. Iniciando um novo vídeo aqui jogando GTA V e dessa vez vim trazer o tutorial de como tá pulando de paraquedas corretamente. Bom, então se você não sabe pular de paraquedas, se você foi fazer que nem eu, foi tentar e acabou se esborrachando no chão, fica no vídeo, beleza? E até o final do vídeo eu vou ensinar o tutorial completo pra vocês. Primeiramente você vai ter que ficar aí no alto de um prédio ou então pular de um avião, um helicóptero, seja lá o que for. Você precisa estar num lugar bem alto. Então já vou preparar o nosso helicóptero aqui pra gente subir lá em cima e tá dando esse super salto de paraquedas pra vocês. Bom, tropinha, agora chegou a nossa hora, beleza? Depois quando a gente estiver lá no alto, fica até no final do vídeo que eu vou estar te explicando como você vai abrir o paraquedas, beleza? Fica até o final, não pula, porque vai ter coisas bem importantes que você precisa saber antes de ativar o paraquedas. É por isso que às vezes não dá certo ativar o paraquedas, porque o pessoal não sabe o tutorial todo completo, beleza? Ah, e antes disso, já fortalece aí no like, tropinha, beleza? Vamos colocar uma meta aí de mil likes nesse vídeo pra mim estar trazendo mais tutoriais pra vocês. Podem deixar aqui nos comentários o que você tiver dúvida e tal, o que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Sobe, 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 aviãozinho. Olha só, olha a altura que a gente tem que estar. Mano, depois disso eu vou deixar o avião aí pra lá, mano. Vai cair na cabeça de alguém. Ele fechou a porta do helicóptero, gente. Bom, gente, eu acho que essa altura aqui já tá boa. Ó, quando eu saltar do avião, você vai ter que esperar o personagem abrir os braços, beleza? Quando ele abrir os braços, é que tá na hora da gente ativar o paraquedas. Ah, avião, que como ativa o paraquedas? Fala logo. É só você pressionar depois que ele estiver com... Olha, vai dar um sinal pros braços. Ó, ó os braços, tá vendo? Botou o braço pra trás, já pode ativar o paraquedas apertando no X. Depois que você apertar no X aí, no Playstation 3, né? No Playstation 4, no PC, funciona, beleza? Apertando no controle no X, ele vai ativar o paraquedas. E para controlar o paraquedas, você vai apertar L1 e R1 pra um lado e pro outro pra frear L2, beleza? Vamos ver se eu consigo cair ali dentro da piscina, gente. Vamos ver se eu tô pilotando bem aqui o paraquedas. Entenderam, né, tropinha? Pra ativar o paraquedas X. Gente, é muito massa, mano, muito massa. Vamos ver se eu tô indo bem, hein, já? Já tô aqui quase dentro do condomínio. Eita! E aquela leve freadinha. Ai, meu Deus, quase que eu me taco no coqueiro. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Ah, se esborrachou no chão. Mas, valeu, hein, tropinha? Foi muito top, muito zique esse tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo tutorial.